No Tag Games de volta Então gurizada, finalmente saiu aí o trailer de PES 2017 Então eu vou tocar o trailer aqui pra vocês assistirem E depois eu já volto pra comentar a minha opinião sobre esse trailer E depois eu vou tocar o trailer aqui Então eu vou tocar o trailer aqui E depois eu vou tocar o trailer aqui E depois eu vou tocar o trailer aqui O chute que ele dá em sequência também E depois a gente vê ali a triangulação Dos jogadores se movimentando de uma forma mais inteligente Eles já fazendo a formação Pra estarem se distribuindo pra receber o passe Aquele típico Aquele típico tic tac que estavam falando aí Antes de lançarem o trailer Depois a gente vê ali o corta-luz Que se eu não me engano não tem, não tinha mais No PES 2016 E que era uma coisa que tinha nos PES antigos Que era quando a bola vinha, você só segurava o R1 E continuava aí pro lado que você queria correr E o jogador só se movimentava com o corpo e deixava a bola passar Isso é uma coisa muito interessante Que eu usava bastante no Inge-Level 10 Se eu não me engano A gente vê também ali depois Um novo estilo de cabeçada Que é o jogador pulando pro lado Cabeceando pro outro E caiu daquela forma diferente Já vemos mais diferenças aí No estilo de chute No estilo de passe No estilo de drible Então São poucas coisas ainda nesse trailer Eu não achei um trailer aí fantástico Na verdade é um taser trailer né Ainda não é o trailer oficial Ainda não é o trailer completo Que a gente espera que a Konami lance o quanto antes Um trailer que mostra todas as novidades aí de PES 2017 Incluindo os modos corrigidos Como uma Master League Estilo do PES 2012 Algumas coisas diferentes aí Uma novidade que realmente atraia o público Como a EA fez com o pessoal do FIFA 17 Que trouxe um modo história muito inovador E que com certeza vai trazer muitos jogadores novos aí Pra essa franquia Então esperamos aí mais novidades Do PES 2017 Pro próximo trailer E por enquanto é só isso O que mostra aí um pouco da jogabilidade diferenciada E se vocês gostaram do vídeo Deixem o gostei Se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço E falou Tchau 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 Tchau